A violência crescente na região de Jacarepaguá foi tema de audiência pública conjunta das Comissões de Segurança Pública da ALERJ e da Câmara Municipal do Rio. Representantes do governo, das polícias militar e civil, moradores e comerciantes da região debateram sobre a necessidade de apresentar iniciativas para resolver o problema. A audiência pública é a primeira. Nós queremos aqui reunir esforço com a Câmara Municipal, com a esfera federal, porque tínhamos aqui deputados federais também, para que possamos ajudar a grande Jacarepaguá a sair dessa situação que se aproxima do caos. Ou seja, houve um aumento exponencial da violência naquela região e nós queremos ajudar o comandante da área, do batalhão, os delegados titulares, para que os moradores possam ter paz novamente. Presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, o vereador Rogério Amorim, lamentou a ausência de representantes da Prefeitura na reunião e destacou o trabalho em conjunto dos diferentes poderes. Isso só reforça o conceito de que segurança pública tem que ser resolvida através da união de governo federal, federal, estadual e municipal. Não adianta querer empurrar essa responsabilidade apenas para um dos entes, porque nós não resolveremos. É importante a união dos três para que possamos, de fato, dar uma resposta à sociedade. Infelizmente, as autoridades não vieram e isso é muito grave, porque é um desrespeito, não ao parlamentar, mas à população que sai de casa, paga os seus impostos e quer ter uma resposta. Presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Jacarepaguá, Rodrigo Dessa, falou sobre a oportunidade de dar voz aos moradores da região e cobrar do poder público políticas eficazes no combate à violência. Estamos conseguindo trazer a população de volta para o seu lugar. Hoje, aqui, simplesmente, tem em torno de mais de 500 mil pessoas sendo representadas. E essa é a essência desse trabalho. Agora, juntos, nós temos que cobrar daqueles que estão presentes como daqueles que não estão presentes. Hoje, o que está acontecendo, simplesmente, é um resultado de anos de desmandos sobre o nosso bairro, sobre a nossa região. O comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Sepúlveda, explicou o trabalho que tem sido feito na região. Estamos realizando, de fato, operações pontuais, diariamente, onde nós conseguimos arrecadar, num pouco mais de um mês e meio, sete fuzis, nós já tiramos da rua, vinte e poucas armas, infelizmente, algumas letalidades violentas, né, por intervenção policial. Devido, justamente, a esse confronto que eles escolhem, né, esse embate, nós conseguimos buscar, estamos reduzindo os números de roubo de veículo, roubo de rua e roubo de carga. O único que, infelizmente, a gente não conseguiu tender à queda, infelizmente, essa letalidade violenta, mas isso tende também a ser reduzido.